O prazo para solicitar o voto em trânsito nas eleições deste ano terminou nesta quinta-feira e muita gente deixou para a última hora. Hoje a movimentação foi grande na central de cartórios aqui em Aracaju. Antes mesmo do atendimento ser iniciado às sete horas da manhã, já tinha eleitor na porta do cartório eleitoral na rua Itabaiana. A procura aqui foi pela solicitação do voto em trânsito. Esta quinta-feira, dia 18 de agosto, foi o prazo final determinado pela justiça eleitoral para a solicitação. A chefe da central de atendimento explica que na capital foram disponibilizados três locais para votação em trânsito. O Liceu já está com 700 eleitores, o IPE já está com mais de 1.200 e agora só temos o Dom José Vicente Itábora no bairro industrial. Não imaginávamos que ia ter essa demanda muito grande aqui na capital, mas houve uma demanda grande. Nesse último mês, que foi de 18 de julho até hoje, 18 de agosto, houve uma procura muito grande, não só dos eleitores aqui de Sergipe, mas também de outros lugares do país. No voto em trânsito, o eleitor que permanecer no mesmo estado poderá votar para os cargos de presidente da república, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital. Já os que estiverem em outro estado poderão votar apenas para presidente da república. A transferência temporária do local de votação é para municípios com mais de 100 mil eleitores. Em Sergipe, estão nesta condição Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Esse ano o voto em trânsito tem esse benefício do eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral, mas dentro do estado, poder votar para todos os cargos. E a gente acredita que por isso a procura foi bem maior esse ano. Obrigado. Obrigado.